Oi gente! Estou aqui de roupão, tomando um chá, mas o vídeo de hoje não é de espadeira, é um vídeo um pouco inusitado. Hoje eu vou fazer um tour por todos os meus roupões, hobbies e maiôs. Gente, umas semanas atrás, uma seguidora sugeriu esse tema e eu achei engraçado porque um monte de gente foi e curtiu o comentário dela e aí eu vi que vocês queriam que eu trouxesse esse vídeo aqui pro canal e como eu falei, é um vídeo inusitado, um vídeo com um tema diferente que eu nunca iria pensar, mas eu achei bem legal porque eu realmente tenho muitos roupões diferentes, maiôs diferentes, hobbies, enfim, porque eu uso muito pra gravar, né? Essa é a minha desculpa. Eu falo que é porque é igual blusa, né gente? A gente sempre troca de blusa pra gravar vídeo, no meu caso eu fico trocando de roupão, fico trocando de maiô, de hobby, porque eu gravo muito vídeo de espadeira e de cuidados com cabelo, enfim, então acaba que eu gosto muito de investir em roupões bonitinhos pra trocar aí no decorrer dos vídeos. E eu sei que muitas vezes a gente não sabe onde comprar, onde encontrar roupões, maiôs, enfim, bonitinhos, do jeitinho que a gente quer, então nesse vídeo eu vou indicar pra vocês, tá bom? Bora lá! Então vamos lá, vou começar pelos maiôs. E todos os maiôs que eu vou mostrar são os que eu mais tô usando ultimamente e eu encomendei eles com uma confecção daqui de Unaí. Pelo que eu vi, eles fazem entrega pra todo o Brasil. Vou deixar um arroba aí pra vocês, chama Praia Brasil. E eu gosto muito porque eu sempre mando foto do modelo, mando a cor e aí eles fazem do jeitinho que eu quero, sabe? Então eu tenho quatro aqui, eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui foi um dos primeiros que eu encomendei, ele é de manga longa, nessa cor tipo um laranja mais escuro, que eu sou assim, apaixonada, bem outono, né? Vocês sabem que eu amo. Atrás ele é assim e ele tem um leve brilho, que eu acho que fica bem bonito e ó, fica bem confortável, do jeitinho que eu gosto e eu sou apaixonada nessa cor. Eu acho que fica bem elegante também, sabe? Esse aqui vocês já estão cansadas de ver ele aqui no YouTube, né? Ele apareceu já em vários vídeos de rotina capilar, enfim. Aí eu tenho também o preto, ó. Nossa, gente, eu sou apaixonada por esse maiô preto. Eu acho que ele fica super elegante, eu amo. E ele também tem esse brilho, ó, tão vendo? Aqui atrás é o mesmo modelo. E o tamanho que eu uso, gente, desses maiôs é M. Eu normalmente visto P ou PP, eu sou bem pequenininha, mas maiô eu costumo usar M porque eu não gosto que fique muito colado, sabe? Como vocês podem ver, aqui, ó, ele tá mais folgadinho, ó, tão vendo? Mas é que eu não me sinto confortável quando tá muito grudado, sabe? No corpo eu sinto que fica apertando. Então eu sempre peço o M e dá super certo. Aí esse daqui é de manga curta. Gente, no vídeo ele tá mega brilhante, mas ele não é tão brilhante assim. Eu acho que a luz rebateu aqui e não sei, essa cor acabou ficando muito mais brilhante. Mas eu vou até deixar cenas aí pra vocês de um vídeo de rotina capilar que eu usei ele. Ele é um tom de verde militar e tem o brilhinho, mas aqui ele tá bem pá. Mas enfim, eu sou apaixonada, assim, por esse tom de verde. E aí eu mandei fazer, né, praticamente o mesmo modelo dos maiôs anteriores, só que é de manguinha. Aqui atrás também, ó, é assim. Ah, gente, e todos esses maiôs que eu mandei fazer, eu mandei colocar bojo, tá? Então eles já vêm com bojo, tem como você escolher, né? Então eu sempre peço já com bojo. E por fim, esse maiô marsala. Ele é um tom de vinho, assim, marsala, enfim, é uma cor muito bonita. E, ó, só pra vocês verem a diferença, esse daqui que eu mostrei primeiro é tipo um laranja. Ó, um laranja mais escuro. E esse aqui tem brilho. Já esse daqui, ele não tem brilho. Ele é num tecido opaco, mas eu achei bem bonito também. E é o mesmo modelinho do maiô anterior, ó. Ele é de manguinha com bojo, atrás do mesmo jeito. Então, basicamente, esses são os meus maiôs que eu amo e que vocês veem muito aí nos vídeos de rotina, de espadinha, enfim. Agora vamos para os roupões. Esse é o roupão que eu tava no início do vídeo, né? E ele é bem grandão, ó, como vocês podem ver. Bem fofinho. Parece que eu tô com um cobertor. Então eu gosto de usar ele em dias mais frios, mais fresquinhos, porque eu sinto que ele me deixa mais quentinha. E ele é branco, né? Como vocês podem ver. Só que ele não é completamente branco. Tchan, 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 tchan. Vocês vão ver que muitos dos roupões que eu tenho, eu ganhei também. E esse daqui foi de um trabalho que eu fiz com a Mickey. Então tem aqui a logo. Mas aí sempre que eu vou usar, eu acabo fazendo assim, ó. Deixa eu dar uma dica aqui, o truque, pra vocês. Eu faço assim e aí fica tudo branquinho. Tcharam! E aí nem dá pra ver, ó. Tá vendo? Fica todo lisinho. E aí aqui atrás ele tem o meu nome. Ó, esse daqui eu não costumo usar no verão, né? Quando tá muito quente, porque senão, assim, eu derreto. Então eu tô usando ele hoje porque tá mais fresquinho, o ar-condicionado tá ligado também. Esse eu ganhei, mas vocês encontram esse tipo de roupão em lojas de departamento, lojas que vendem coisas pra casa. Ah, gente, achei que a marca desse roupão que eu ganhei da Bic é da M. Martão. Não sei como é que pronuncia, mas vocês conhecem, né? Muita gente conhece essa marca. E aí provavelmente eles só mandaram costurar, né? A logo, o meu nome, enfim. Mas essa marca tem vários roupões, várias coisas pra casa. E é isso. Calma, eu não tô com o mesmo roupão. Esse aqui é branco, mas ele é diferente do outro porque ele é bem mais fino. Ele também tem esse tecido que parece um moletom, mas, não sei se dá pra perceber no vídeo, ele é bem fininho, então eu costumo usar ele nos dias quentes. Ele também tem a manga um pouco mais curta, ó. Ele é bem mais de boa. Esse daqui eu acho que é um dos que eu mais uso, assim, ultimamente, né? Como tava mais quente, eu tava usando ele demais. E agora que vem uma coisa que vocês não sabem. Este roupão não é meu. Tá escrito o nome da minha irmã. Sim, esse roupão é da minha irmã, mas eu uso demais. Ela ganhou da Pantene, né? Minha irmã já trabalhou com a Pantene, então tá escrito aqui. Aí eu faço o mesmo truque. Eu tampo aqui, amarro bem firme com esse lencinho que vem e pronto. Eu dei uma olhadinha aqui na etiqueta e a marca desse roupão é Edrons. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas foi o que eu li aqui na etiqueta. Esse roupão aqui é muito fofo, eu não costumo usar ele muito, mas eu comprei nas lojas pernambucanas. Sério, gente, as lojas pernambucanas é uma tentação. Tem muito roupão, muita coisa de casa, muita coisa fofa. E eu lembro que eu fui lá e pirei com esse roupão. Já tem um tempinho que eu comprei, mas acaba que eu não uso tanto, porque às vezes eu acho ele muito... Bem infantil, talvez. Confesso. Então acaba que eu não uso muito, os meus favoritos são os mais lisinhos mesmo. Mas ele é bem confortável. Talvez agora que vai chegar o frio, eu use mais. E ele também tem esse tecido tipo moletomzinho. Ele é uma delícia, mas assim, realmente eu não uso muito. Esse aqui é Guerreiro. Esse foi um dos primeiros roupões, gente, que eu tive. A marca é Duler. Duler, não sei como é que fala. E eu acabei de ver que ele é tamanho GG. Só que ele não é grande. Então eu acho que ele é infantil. Ele deve ser pra criança mesmo. Ele é 100% algodão, então parece mesmo uma toalha, sabe? Então ele é bem mais fresquinho. Eu uso ele até hoje. Vocês veem aí nos vídeos, né? Às vezes quando tá muito calor, eu sempre vou nele, porque ele é mais fresco, né? Acaba que eu tenho um apego, assim, por ele, por ser um dos meus primeiros roupões, gente. Sério, quem é das antigas aí, quem me acompanha há mais tempo, já viu muito vídeo com esse roupão. Ele tem um bolsinho aqui também. Ai, gente, esse roupão eu também tenho muito carinho por ele, porque eu ganhei de uma seguidora num encontrinho que eu fiz em Salvador, Bahia. Já tem bastante tempo, acho que foi em 2015 ou 2016. Foi em 2016. E ela colocou o meu nome aqui, né? Ela bordou o meu nome. Eu achei muito fofo. Eu amei demais. Eu usei ele muito, muito mesmo. Ele já tá até um pouco desbotado. O vermelho dele era mais forte, assim, mais escuro. E ele também é de algodão, igual o rosa que eu mostrei anteriormente. Então, ele é mais fresco, né? Pros dias mais quentes, eu gosto de usar ele também. Ele também tem bolso. E ele deu uma desbotada na etiqueta, mas, se não me engano, tava escrito Casa Brasil. Posso estar enganada, porque tava meio apagado, assim, o restante da frase. Mas eu acho que é isso. Esse é o último roupão. Depois eu vou mostrar os hobbies. Eu acho que os hobbies são os meus preferidos. Por isso que eu deixei pro final. Esse roupão aqui, ele é muito, muito chique. Ele é enorme. Nossa, ele me deixa muito, muito, muito quentinha. E ele é num tom... Ele não é branco. Ele é bege, tipo um off-white, meio... É, tipo um begezinho. Aí ele tem uns detalhes aqui, ó. Dourado. Tipo um setinho dourado, sabe? Bem bonito. E também é da marca M Martan. E eu ganhei esse roupão num trabalho que eu fiz pra Bonprix. Em 2017, eu acho. A gente fez uma sessão de fotos pra eles. E eles deram esse roupão pra gente lá. E eu amo demais. Sério, ele vai até quase que lá no meu pé. De tão grandão. Mas, assim, pros dias mais frios e tal. Ele é ótimo, ótimo, ótimo. A qualidade dele é muito, muito boa. Também tem bolso. E olhem só como ele é grande. Agora, vamos pros hobbies. Eu tenho esse hobby preto. Que é da marca Shadai. Se não me engano, acho que é isso. Eu comprei no site da Dafit, tá? Porque aí, lá tem várias marcas. E eu gostei muito desse. O tecido dele é tipo uma malha, sabe? Uma malha mesmo. Ele dá uma esticadinha. E ele tem esse detalhe aqui de rendinha na manga. Que eu achei bem bonitinho. E os hobbies, eles lembram muito kimonos, sabe? Aqueles kimonos que a gente usa como terceira peça e tal. E eu gosto muito de usar por cima do pijama. Quando eu vou fazer alguma coisa de skincare. Ou alguma maquiagem, enfim. Eu não costumo usar os meus hobbies pra fazer coisa de cabelo. Porque eu não acho que é muito prático, né? Acho que o roupão é mais ideal pra isso. Porque o roupão você molha. E, enfim, é mais tranquilo. Já esses aqui eu gosto de usar mais assim. Tipo, ah, de manhã, à noite. Pra fazer skincare, maquiagem. Enfim, eu gosto muito desse preto aqui. Tenho esse bege aqui que eu acho muito, muito lindo. Ele já é no setim. E esse daqui eu comprei no site Shein. Lá também tem vários, assim, com modelos bem bonitinhos. Esse daqui tem esses detalhes pretos. E eu acho ele muito fofo também. Vocês já viram aí eu usando ele várias vezes em vídeos de rotina, blogging. E, por fim, esse daqui. Nossa, no vídeo ele tá bem tchá. Também por causa da iluminação. Mas, enfim, vocês já viram eu usando ele várias vezes. Eu amo a cor dele. Tem esse detalhe de rendinha aqui na manguinha também. E eu gosto muito da cor dele. E esse eu comprei na Forever 21. Eu lembro que eu fiquei muito na dúvida se eu comprava ou não. Eu tava com medo de acabar não usando. Mas, acabou que, assim, eu uso demais, demais mesmo. Me conta aqui nos comentários qual foi o seu roupão favorito. Qual chamou mais a sua atenção. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a encontrarem roupões, hobbies e maiôs lindinhos aí pra vocês usarem. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti